E aí, GBS, tá ligado? História longa de putaria pra contar com nós mesmo, porra É a nova geração da putaria Não pode faltar, não falta na hora da transa Não pode faltar, não falta na hora da transa Lança, 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 lança a xereca no poço afadora Lança, 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 lança a xereca no poço afadora Latrona, lança, lança, lança a xereca no poço afadora Sabadona, safadona Lança a xereca no poço afadora Sabadona, safadona Lança a xereca no poço afadora Deixa eu falar como terça piroia Deixa eu falar como terça piroia E ela falou que se não tiver looks ela nem trouxe Ela falou que se não tiver magoia ela nem trouxe Se prepara pra sentar de frente, ela só transipou no motel A Taina é mó gostosa e tem a buceta de mel A Bianca é mó gostosa e tem a buceta de mel Buceta, buceta de mel Buceta, buceta de mel A Taina é mó gostosa e tem a buceta de mel Buceta, buceta de mel Buceta, buceta de mel A Bianca é mó gostosa e tem a buceta de mel Buceta, buceta de mel Buceta, buceta de mel Não pode faltar, não falta na hora da transa Não pode faltar, não falta na hora da transa Lança, 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 lança Lança a xereca no poço afagona Lança, 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 lança Lança a xereca no poço afagona Lança, 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 lança a xereca no pau, safadona Deixa eu falar como dessa piranha, deixa eu falar como dessa piranha Ela falou que se não tiver louça ela nem trouxa Ela falou que se não tiver maconha ela nem trouxa Não tiver maconha ela nem trouxa Se prepara pra sentar de frente ela só transe por no motel A Thayna é mó gostosa e tem a buceta de mel A Bianca é mó gostosa e tem a buceta de mel A Thayna é mó gostosa e tem a buceta de mel A Bianca é mó gostosa e tem a buceta de mel Buceta de mel Buceta de mel A Bianca é mó gostosa e tem a buceta de mel